E fica a explicação do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças sobre a atualização salarial dos administradores e governador do Banco Central. E o Presidente da República não quis comentar o aumento salarial do governador e dos administradores por considerar uma decisão administrativa do governo. José Maria Neves afirmou, entretanto, que o país precisa urgente de revisitar a política salarial e de um reajuste em todos os setores, de modo a que nenhuma classe seja prejudicada em detrimento da outra. Não tenho a me pronunciar sobre questões concretas e é uma decisão administrativa do governo, uma resolução do Conselho de Ministros que sequer passa para a homologação do Presidente da República. Por isso, vou manter o hábito de não comentar decisões específicas. O que eu devo dizer é que em Cabo Verde temos de revisitar a política salarial do Estado para evitar incongruências, para evitar injustiças gritantes e também para não pôr em crise todo o sistema de mérito que deve nortear o funcionamento do Estado. E aqui, quando falo do Estado, estou a referir-me ao Estado-Governo. Amém. inen viņš ki. Um abraço. Um abraço.